Presidência da República organiza a palestra com a diversificação econômica para desenvolvimento sustentável. Acompanhe a reportagem Laurindo Razahaba, o holandinho paixeco-russa-terreno. Há o favor, Belon. Obrigado, Belon, e a Estúdio Central. E eu gostaria de ouvir isso no telespectador da Rádio Televisão do Cleste. Eu gostaria de ouvir isso no telespectador da Rádio Televisão do Cleste. A palestra é organizada a presidência da República. A palestra é organizada a diversificação econômica para desenvolvimento sustentável. E o evento, eu gostaria de fazer a palestra da Rádio Televisão do Cleste. A palestra é organizada a presidência da República. A palestra é organizada a presidência da Rádio Televisão do Cleste. A palestra é organizada a diversificação econômica para desenvolvimento sustentável. E a palestra é organizada a presidência da Rádio Televisão do Cleste. E oEO da Rádio Televisão do Cleste. E a palestra é organizada a presidência da Rádio Televisão do Cleste. e também se torna importante também o Estado de desenvolvimento. Precisamos para o setor econômico que saia nessa sábio para o desenvolvimento da nação do Morro-Leste. Também hoje o Ministério do Negócio Estrangeiro NERASIC, a presidência da República Organiza e Vento-Dené, convida a instituição governamental, a sociedade civil, parceiros do desenvolvimento internacional, incluindo a sociedade civil, a discutir muito o ensino que explora o setor econômico da União, para que o futuro sustentam a nação do desenvolvimento e o futuro. O Instituto de Negócio Estrangeiro NERASIC, a presidência da República Organiza e Vento-Dené, que é a oportunidade de nós, nós, oradores, que a parte do governo, que nos acompanhamos o governo e o esforço de crescimento da economia e o rei laran, que é o benefício do direito de povo nação do Morro-Leste. Também a presidência da República convida a parte do governo, que é o vice-primeiro-ministro e coordenador de asuntos sociais, o ministro Mariano Salaam Sabino, incluindo o ministro de Transporte e Comunicação, o ministro de Finanças, que é o assunto temático, que é a colheira direita, que é o governo da União, que é o desenvolvimento doowego. A gente tem que fazer isso, o presidente da República organizou o deforo no inovador da Rádio Orgão Realmente Serna, a TNB. Em 20 anos, o telespectador da Rádio Televisão do NG, a gente tem que fazer uma entrevista com o presidente da República José Rambo Zorta, com a intenção de fazer uma entrevista com o presidente da República Organizadora, a gente tem que fazer uma diversificação econômica e real, Também acompanha a entrevista com o presidente da República. Claro, nós colharemos o setor privado, o governo, instituições bancárias, a informação, mas bem, nós hoje mais o presidente do Banco Central, o nosso governo, sair da Macbeth, o Leutam para acelerar a diversificação e a economia. Então, quando a diversificação, tinha uma rua nula ou não. Mas, por exemplo, para a importação, isso é o ralo. Isso acontece com a agricultura. Se isso produz, tudo, isso consome, não é só o boquete, mas aquilo é o ralo. E nem nós, a matéria é complicada demais, nem a nossa AVC é elementar. Nem a minha mensagem, o importante é que a agricultura, a agricultura rural, a matéria café, não é importante até bem, nem a negra, não é, e está lá com. Você sabe, é o belé lá com café. Não é, não é, não é, não é. E, não é, não é, não é, não é, não é. E, não é, não é, não é. E, não é, em volume e exportação, em termos de ossos, estamos, 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 estamos. Menos do que o tempo português, estamos no Limano do Lugão. Bom dia, apresentaçãoária com os brasileiros brasileiros tahu tomor-leste e Berl Saltão de Rádio ems. Obrigado. Obrigado.